Muito bem, você é internauta e telespectador, está no programa flagrante da notícia comigo, o jornalista Claudemir Quick News. E aqui, o beijo do quiabo tem sabor da berinjela. Continuando, entrevistando o ex-prefeito de Valinhos, o senhor Cleiton Roberto Machado. Cleiton, minha pergunta para você agora é o seguinte. Como foi governar uma cidade como Valinhos por quatro anos? O senhor esperava que um dia iria ser prefeito dessa cidade? Olha, Claudemir, eu me preparei durante cinco mandatos de vereador. Fiquei 20 anos na Câmara Municipal e eu sempre digo que a Câmara Municipal é a melhor escola política para quem quer seguir uma carreira dentro do processo eleitoral, processo político. Então, quando eu cheguei à prefeitura, eu estava em condições plenas de governar, sem dúvida. E nós fizemos um trabalho, no meu entendimento, satisfatório. O que não estava previsto era a crise, a crise que assolou o país de uma maneira cruel e que até agora as consequências dessa crise ainda estão visíveis e presentes no meio da sociedade. Mas tudo foi dentro de uma programação. Eu não caí de paraquedas para ser candidato a prefeito em 2012. Houve um preparo que, diga-se de passagem, nós fizemos uma campanha muito positiva e chegamos à prefeitura em 2013 através de um trabalho democrático, trabalho consciente e que levou a população a me escolher como prefeito de Valinhos nesse período de 2013 a 2016. Quais foram as mais e boas recordações da época para vocês? Olha, eu inaugurei a fase que o Brasil agora presencia, que são as redes sociais. A minha gestão foi aquela que inaugurou. Os prefeitos que me antecederam não tiveram esse inconveniente de ter que lidar com a rede social sem você estar preparado para aquilo, sem você ter uma estrutura para suportar toda essa avalanche de informações que a rede social proporciona. Então, durante os meus quatro anos, nós tivemos que enfrentar tudo isso. As fake news, a eleição de 2016, ela foi pautada em cima de fake news. Muita gente chega para mim até hoje e fala assim, mas aquilo era verdade, o que falaram era verdade sobre fatos que foram levantados durante a campanha de 2016 e que simplesmente levou a população a tomar uma decisão equivocada. Então, hoje o Tribunal Superior Eleitoral está tendo que discutir essa matéria com maior profundidade porque há uma preocupação muito grande que a democracia seja manchada, inclusive, por causa de fake news. Então, eu tive muitos pontos positivos que nós enfrentamos uma crise hídrica que não estava dentro da programação e enfrentamos a crise hídrica e resolvemos o problema de água. Veja, hoje não tem mais problemas de água na cidade. Pode ocorrer, sim, problemas internos lá na parte administrativa, operacional, mas a água não é mais problema na cidade de Valinhos. A estação de tratamento de água do Jardim Pinheiros foi ampliada, a capacidade de tratamento, de captação e tratamento de água foi duplicada. Então, Valinhos hoje tem uma questão estrutural no que tange a parte água totalmente solucionada. Nós construímos vários reservatórios para fazer armazenamento desta água. Então, não temos problemas nessa questão hoje do DAE. fizemos muitas coisas que marcaram o nosso governo de uma maneira positiva. Eu consegui em Brasília, Tato, consegui mais de 30 milhões de reais a fundo perdido. Mais de 30 milhões, mesmo em crise. Eu ia para Brasília todos os meses. Eu estava em Brasília buscando recursos. Recentemente, eu pude observar que o chefe do Executivo, agora, emprestou dinheiro. Eu não emprestei um centavo na minha gestão, embora ele fale que eu deixei dívidas. O município de Valinhos tem dívidas que não é de hoje. Há décadas se administra uma dívida. Agora, eu não solicitei nenhum sequer centavo do governo federal, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, em benefício ao município, em termos de financiamento. Que você tem que pagar depois. Nós conseguimos tudo a fundo perdido. Todas essas obras que estão sendo hoje entregues, que foram iniciadas na minha gestão, foram prospectadas na minha gestão, foi um trabalho de base político. Porque o prefeito tem que ir para Brasília. Ele tem que bater na porta do deputado, porque o deputado vem aqui no ano de eleição. Ele vem pedir para o prefeito ajudar ele. Então, nada mais justo que o prefeito vá à Brasília, durante este período em que ele governa a cidade, pedir para o deputado ajudar. E nós conseguimos mais de 30 milhões de reais em quatro anos. O que isso me proporcionou? Que eu não aumentasse impostos. Eu não aumentei o IPTU, eu não aumentei o ISS, não oneramos a população. Nós não causamos esse dano, porque eu tinha consciência que a população estava sofrendo por causa da crise. Quem que não passou apertado nesses últimos anos, perdeu o emprego, deixou de pagar o plano de saúde, perdeu a sua capacidade econômica de poder sustentar a sua casa. Então, eu tinha muita consciência disso. Então, nós fizemos um trabalho atraindo empresas para a cidade. A minha gestão foi uma gestão marcada pelo desenvolvimento econômico. Nós trouxemos empresas importantes para a nossa cidade, como foi a Bionovs e outras empresas que chegaram em Valinhos na minha gestão e agora começam a dar os frutos da sua implantação, da sua produção aqui na nossa cidade. Valinhos hoje comemora números no crescimento, no emprego, no crescimento, na arrecadação. Isso é fruto do nosso trabalho. Então, o prefeito passa durante os quatro anos na gestão e nem tudo que ele faz na sua gestão, ele colhe de imediato os frutos. Então, agora nós estamos colhendo frutos daquilo que nós plantamos. Na época que o senhor era prefeito, o senhor era do partido PSDB. Em Brasília, o deputado federal, Carlos Sampaio, também até hoje, ele é do PSDB. E a deputada estadual, Célia Leão, também era do PSDB, como é até hoje. Eu gostaria de saber se eles contribuíram para o município, na sua época, com valores, se eles chegaram a trazer recursos para a cidade de Valença. Olha, eu tenho uma história política. Eu disse a você há pouco que estive vereador durante 20 anos. Célia Leão e Carlos Sampaio sempre estiveram dentro desse contexto político da minha história. Me acompanharam e nós crescemos juntos. Eles se desenvolveram politicamente. Eu também me desenvolvi e nós tivemos um trabalho em conjunto. Eu não posso negar isso. Carlos Sampaio ajudou muito a cidade de Valinhos. Foram inúmeras verbas que nós conquistamos. Deputada Célia Leão também ajudou muito a cidade de Valinhos. Durante a minha gestão como prefeito, o deputado Carlos Sampaio indicou verbas para a cidade, sim. Nós tivemos emendas parlamentares que foram indicadas por ele. Guarda Municipal foi contemplada. Agora mesmo nessa gestão que nós indicamos lá atrás, está vindo um recurso do deputado Carlos Sampaio que foi indicado na minha época. Porque a emenda parlamentar não é imediata. Ela não acontece assim num piscar de olhos, num estalar de dedos. Quando você indica uma emenda parlamentar, isso demora em média dois, três, até quatro anos para que se viabilize. Porque existe todo um processo de documentação, aprovação, Brasília, projetos de obras. Enfim, tudo isso tem que ser feito dentro do trâmite normal. Então, tem coisas que acontecem no decorrer de todo o processo. Então, eles me ajudaram, sim. Na minha gestão como prefeito, eu digo que o deputado Célia Leão teve muita dificuldade por causa da crise. O governo de São Paulo cortou verbas, não liberou as emendas. Então, eu fiquei meio que frustrado com a atuação. Na minha gestão como prefeito, não tive tantas ajudas como eu tive como vereador. Eu consegui apresentar mais emendas dos meus deputados, na época, do meu partido, quando eu era vereador, do que quando eu fui prefeito. Mas eu até entendo. Falta de recursos, governo do estado corta recursos, governo federal corta recursos. Então, nós entendemos tudo isso. Mas são excelentes deputados, representaram muito bem a cidade, sempre, toda a nossa região. Inclusive, deputado Célia Leão mora aqui em Valinhos, é uma moradora da cidade de Valinhos. Então, eu não posso aqui, mesmo não estando hoje no PSDB, dizer que eles não foram importantes durante toda a minha presença dentro do PSDB. Foram, sim. E tem muitas marcas positivas na cidade que tem o dedo deles, tem a mão deles. Muito bem. Isso é importante porque, para você, internauta, e você, telespectador, quero deixar claro e frisar que, eu vou perguntar até para ele, o Clayton, ele já não faz mais parte do partido que ele fazia, que é o PSDB, ele foi para o novo partido, o Republicanos, que ele vai falar um pouquinho agora. O que eu gostaria de saber, Clayton, em relação ao novo partido, à nova casa, quais são as suas ideias e planos futuros para essa nova casa, que é o Republicanos? Olha, o Republicanos é um partido que está em evidência, ele está crescendo. Nessa última eleição, houve já um crescimento significativo. É um partido que se identifica muito com a minha ideologia política, é um partido família, é um partido respeitador. Isso tem um valor muito grande para mim. Foi uma das razões que eu escolhi ir para o partido Republicanos. Nós temos hoje figuras importantes dentro do processo eleitoral, político, onde o Republicanos está presente. O nosso presidente hoje, Marcos Pereira, que é o vice-presidente lá da Câmara Federal, é uma pessoa fantástica. No estado de São Paulo, nós temos o deputado Gil Maci, nós temos o deputado federal Roberto Alves, enfim, tem muita gente aí que está fazendo história para o Brasil, para o estado de São Paulo e para a nossa região. Então, o Republicanos é um partido que me representa. Eu estou muito feliz de estar presente hoje e fazer parte da família republicana. Muito bem. E também, salientando que o Partido Republicano é o único partido do Brasil que já tem uma faculdade com valores acessíveis para os menos favorecidos. Exatamente. O Republicanos está investindo no cidadão, está investindo na pessoa, está investindo na família, porque a educação faz toda a diferença no desenvolvimento de uma sociedade. Nós estivemos agora, recentemente, em Campinas, onde você também esteve lá, Claudemir, participando ali de uma palestra que um cientista político trouxe, falando sobre a importância do envolvimento na política. Porque existe aí um entendimento por uma parte da sociedade que política eu quero distância. Não é bem assim. Se nós queremos algo melhor para o nosso país, queremos uma cobrança dos políticos, nós temos que nos envolver, sim, e cobrar os nossos direitos e saber quais são os nossos direitos. Há uma frase popular que diz assim, que o pior de todos os analfabetos é o analfabeto político. Não é aquele que não sabe ler e escrever, tão somente que já é ruim. Mas o analfabeto político que não sabe reconhecer os seus direitos, que não entende nada de política, esse é o pior de todos. Porque ele é fácil de ser enganado, é fácil de ser ludibriado, e muitas vezes os maus políticos se beneficiam dessas pessoas. Então nós estivemos lá em Campinas, na Câmara Municipal de Campinas, o presidente nosso aqui de Valinhos, o Fábio Damasceno, que conduz o Republicanos aqui, levou ali toda a sua comitiva participando desse evento, que marcou ali, a Câmara estava repleta, estava lotada. Então o partido político sério é partido que investe na educação do povo, porque aquele partido que não faz isso, ele quer esconder, ele quer deixar o povo cada vez menos capaz de identificar os problemas e fazer as cobranças necessárias dos seus representantes. Muito bem. E salientando mais uma vez ainda, eu quero falar para você, telespectador, e para você, internauta, que olha, o mundo caminha de duas formas, presta atenção, duas formas. Uma é a política e a outra é a comunicação. Sem comunicação e sem política, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Cleiton, eu quero agradecer você pela entrevista, pela credibilidade, pela confiança que você tem em mim e também no programa Flagrante da Notícia. Muito obrigado, mesmo quando você se propôs a estar aqui, sendo meu entrevistado de mais um programa Flagrante da Notícia. Eu quem agradeço, Claudemir, você é uma pessoa pública, conhecida, e tem se colocado diante da sociedade com um trabalho sério. Aquele que leva adiante a informação merece todo o nosso respeito, mas leva a informação correta, a informação verdadeira, e não manipula as pessoas, porque a imprensa marrom não merece respeito. Mas você é uma pessoa que eu considero. Eu estou aqui dando essa entrevista para você, concedendo essa entrevista, porque você é uma pessoa séria. Tem muitas pessoas que às vezes nos chamam para falar e distorcem todas as informações, não fala aquilo que é a realidade, procura às vezes manipular. Então, parabéns a você, continue nesse trabalho, você com a sua simplicidade, uma pessoa do povo, uma pessoa que conheço há um bom tempo e sei da sua índole, do seu caráter e da sua personalidade, com muito firme e constante naquilo que você faz. Muito obrigado. Obrigado a você, internauta, você telespectador, pela atenção. Muito obrigado. E nós temos um encontro marcado no próximo programa. Eu sou Claudemir Quick News, e aqui o bem-estudo que abo tem sabor da berinjela. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.